Ainda hoje também o presidente Jair Bolsonaro vai ao município de Jacinto, em Minas Gerais, acompanhar o início dos trabalhos de pavimentação da BR-367. As obras vão melhorar as condições de tráfego na região, que é uma das principais ligações entre Minas Gerais e Bahia. Um carro quebrado, caminhões em marcha lenta e a poeira, que já faz parte da paisagem. Cenas comuns neste trecho da BR-367. É horrível, né? Muito buraco, costela de massa, costelinha, né? Muito ruim pra gente. Estraga o carro, quebra o carro e muita coisa pra gente, muito cansativo, né? Então é complicado. Poeira, né? Que é perigoso também. Quando muito, seu Jair chega a 40 km por hora na estrada de terra. São mais de quatro anos passando por esta rota. A estrada aqui, como é abandonada, não tem um restaurante, não tem nada. Pra poder passar é complicado. A BR-367 é muito usada por quem sai de Minas Gerais rumo às praias do litoral sul da Bahia. E também por caminhoneiros que carregam eucalipto para uma grande indústria de celulose da região. O trecho de 61 km entre as cidades de Salto da Divisa e Jacinto vai agora receber asfalto. A obra deve ficar pronta em dois anos e vai custar 157 milhões de reais. Até 400 empregos diretos devem ser gerados. Marco Aurélio passa pelo trecho de três a quatro vezes por semana. Lá se vão 12 anos na esperança de ver o asfalto chegar. O asfalto agora fica bom demais, né? Mas a gente que passa aqui três, quatro vezes por semana é bom demais.